Bom, na última aula, nós criamos um fluxo já pequeno, porém útil, em relação ao uso de um Begin Dialog, que no caso foi esse exemplo aqui da saudação. E vamos agora criar ali um exemplo, um novo exemplo, mas usando ali o End Dialog, ok? Para isso, eu vou pedir para vocês abrirem aqui o Visual Studio Code, vou criar um novo arquivo. Eu vou chamar ele de Time do Coração, vocês vão entender por quê. Lembrando que eu não vou estar copiando e colando código aqui justamente para não estar repetindo, porque isso aqui é uma estrutura que a gente vai estar sempre usando, tá? Deixa eu só pegar aqui o que eu tinha escrito aqui. Ok, vai ser Time do Coração. O que seria esse projeto aqui? Deixa eu só descrever aqui. É o desenvolvimento de um bot que pergunta ao usuário e manda uma mensagem para o usuário, tá? Aqui é para tratar justamente sobre os conceitos do método End Dialog, tá? Lembrando, aquela mesma estrutura, constRashify, constServe, constConnector, servePost, constBot, enfim, todo aquele padrão. Não vou estar repetindo, senão fica muito maçante também as videoaulas. Novamente, a gente vai começar aqui o nosso bloco de Dialogs. Vamos lá, deixa eu só aumentar um pouquinho aqui. Então, vamos lá. Primeiro, a gente cria a rota default. A gente vai chamar aqui a session. Vocês vão ver que eu vou alterar algumas coisas aqui. Vocês vão ficar um pouco com dúvida, né? Mas vão com calma que eu vou estar explicando. Então, builder.prompts.text, ou seja, eu vou lançar uma pergunta e eu vou esperar alguma string de resposta do usuário. Vou chamar a session e aqui dentro vou fazer uma pergunta. Qual é o seu nome? O que eu estou esperando aqui? Eu estou esperando aqui a resposta do usuário. Então, a gente vai botar aqui uma session. Exults. Vocês vão entender daqui a pouco por que eu estou fazendo diferente com o do outro, tá? Aqui a gente vai criar uma variável chamada nome que vai ter um results.response e aqui a gente vai chamar session.send Isso. Porque a gente não vai terminar aqui. A gente vai terminar, porque a gente não está terminando o nosso, mas a gente está começando ainda, né? Então, vai ter muita coisa aí para escrever ainda, tá? Vocês vão entender. Oi. Aí vai estar respondendo lá o meu nome. Agora sim, nós vamos começar nosso Begin Dialog. Primeiro eu faço uma apresentação e depois eu começo a entrar no contexto do que realmente eu quero. Então, perguntar time do coração. Vamos agora criar nosso diálogo relacionado ao time do coração. Vamos copiar isso aqui. Agora sim. Aí a gente vai começar toda aquela estrutura de fluxo de conversação. Perdão. Toda aquela estrutura de fluxo de conversação baseada em waterfall. Vocês podem notar ali, ó, que a gente, assim, eu não estou tratando ainda sobre prompts e nem sobre o waterfall, mas de uma maneira já indireta, a gente já está trabalhando com os conceitos de waterfall, que não é bem o waterfall, tá? Vocês vão ver ainda no terceiro módulo, no terceiro módulo, no quarto módulo, um exemplo que eu criei, muito legal, tipo um typeform de bot, bem legal mesmo, e ele está bem estruturado como um waterfall. E no outro módulo também eu vou estar fazendo um exemplo mais expansivo em relação a uma reserva de hotel, por exemplo, um book, né, que geralmente os bots, eles são muito, são muito comuns em reservas de voos, de hotéis, enfim. Bom, a gente iniciou aqui o nosso diálogo de perguntar ao time do coração, para isso, eu vou criar o seguinte, prompts.text, ou seja, né, ele vai fazer, o bot vai fazer a pergunta e vai esperar uma resposta do usuário. e vai perguntar assim, qual é o seu time de futebol do coração? Inclusive, está faltando aqui a session, que eu pensei que está reclamando. Session, fiz besteira aqui, isso aqui vem para cá. agora sim. Bom, respondi, aí ele vai ter que gravar essas informações em algum lugar. Então, vamos criar um results aqui, vamos criar time coração igual results ponto, response. Session. Agora sim, eu vou querer concluir esse diálogo, né? Então, vou botar aqui, session.end dialog, vou botar aqui, vamos torcer no campeonato brasileiro para o time, aí vai dizer o time, vamos botar aqui, qual é esse time que eu vou colocar, em 2018. cotado. Mas e aí, Glaucia, você criou aqui, você falou na última aula que você pode criar várias estruturas de diálogos dentro de um contexto, posso sim, tá? Inclusive, eu vou fazer até esse exemplo aqui, como? Aqui, ó, é... aqui eu concluí, né? Então, vou criar aqui um outro bot.dialog, e aqui eu vou chamar de perguntar lugar preferido. ok? Feito isso, é... vou criar aqui uma session, uma nova session. Deixa eu colocar aqui para LF. E aqui eu vou perguntar novamente assim, ó. qual é o seu lugar preferido. A gente vai ter aqui um resultado, session, results, é bem simples, é bem simples mesmo, é bem casquete mesmo, né? Vou botar aqui lugar, igual a results.response, aí a gente vai criar aqui uma session.end da oligo.with results, será que eu posso usar o end result? E jogar o results. Não, nesse caso eu tenho que jogar um lugar aqui, eu não lembro se vai dar certo, mas depois a gente vai testar e a gente vai amamos, ou botar aqui lugar. É simplesmente uma cidade muito bonita. só que tem uma coisinha aqui. Se eu começar a... porque ele precisa ser chamado, ele tem que ter um begin dialog, né? Notem que aqui a estrutura é muito parecida, né? Então, da mesma forma, a gente vai precisar cuir também aqui, aqui, ó. eu vou incluir porque no ato que concluir este aqui, ele vai vir pra cá. Vamos ver se vai funcionar? Então, vamos rodar este exemplo aqui. Anonymous, time do coração. executando, vamos dar um refresh aqui. Só pra sinalizar antes, deixa eu só explicar antes o que vai acontecer aqui, tá? Só pra fazer um overview aqui rapidinho, vamos de novo usar aqui o... show de bola, tá bom. Então, o que a gente vai fazer aqui? a gente vai primeiro... opa... a gente vai primeiro, é... a gente vai primeiro... criou aqui um... aquele fluxo default, que é justamente isso aqui. E aqui, o que vai acontecer? O usuário vai escrever oi, e o bote já vai perguntar. Na verdade, tinha até que... ele tá mal educado, ele já sai perguntando oi, qual o seu nome? Acho que agora é pra melhor. Deixa eu só diminuir aqui, pronto. Aí, o que vai acontecer? Ele criou aqui um fluxo default, aí o usuário vai escrever oi, tá? E ele vai responder assim, oi, qual o seu nome? Aí, eu vou botar o meu nome aqui, que vai tá dentro dessa session aqui. Na verdade, dentro dessa session não, né? Deixa eu fazer uma besteira aqui. Enfim, digitei o meu nome, ele vai armazenar o meu nome aqui, ele vai responder o meu nome, né? Vai me saudar com o meu nome. Aí, vou começar um fluxo do... pra perguntar qual o time do coração. do coração. Feito isso, né? Deixa eu só baixar mais um pouquinho aqui. Deixa eu adivinhar aqui. Feito isso, começa aqui um fluxo, vocês podem notar que tem dois fluxos diferentes aqui. Um, que é relacionado ao perguntar o time do coração, e um outro fluxo pra perguntar a respeito, né? Do lugar preferido, tá? Passou pra cá, depois da... das perguntas iniciais, né? Ele vai perguntar qual é o time do coração predileto, né? Né? No caso aqui, né? Aí, eu vou... Tem aqui uma variável, né? Que, enfim, tá tampando aqui que é o time do coração. Eu já botei um end dialog aqui pra poder concluir o que eu comecei aqui. E ele vai reescrever aqui justamente o que o usuário colocou aqui. Aí, aqui, eu já tô começando uma nova sessão pra poder vir pra cá. Vindo pra cá, ele vai fazer um novo questionamento. Né? Qual o seu lugar preferido? Aí, a pessoa vai colocar lá o lugar que vai estar aqui, né? guardadinho aqui nessa variável. Vai vir aqui, vai transmitir aqui e vai simplesmente vai concluir esse fluxo. Concluiu esse fluxo, ele vai voltar lá pro primeiro, né? O time do coração. O time do coração, ele vai voltar lá pro fluxo inicial. Que, no caso, né? Qual o seu nome? Então, vamos lá. Vamos digitar aqui. Oi! Qual o seu... Oi! Qual o seu nome? Eu vou escrever aqui Glaucia Leão. Opa! Acho que realmente é isso mesmo. Eu acho que eu não posso... Deixa eu ver aqui... Peraí... Acho que eu não posso usar esse aqui, não. Peraí, tem que ser o Mind Diorg mesmo. Deixa eu ver se vai dar certinho. se eu não fiz nenhuma besteira aqui. Deixa eu ver aqui. Oi! Qual o seu nome? Raulcia Leão. Opa! Tem alguma coisa dando errado aqui. Deixa eu ver aqui. Begui na hora que perguntar. Tímido coração. Será que... Eu não fechei nenhuma chave? Deixa eu dar uma olhadinha direitinho. Deixa eu ver aqui. Eu comecei um fluxo novo. Prompt.text. Session. Results. Response. Session. Begin Dialogue. Perguntar. Tímido coração. Terminar aqui. Begin Dialogue. Perguntar. Perguntar o lugar preferido. Dar uma olhadinha aqui para ver onde que eu estou errando aqui. Deixa eu ver aqui em perguntar. Prompt. Session. Results. Session. Indie Dialogue. Begin Dialogue. Bot. Dialogue. Perguntar o lugar preferido. Session. Build Prompts. Até o momento está tudo certinho. Deixa eu executar aqui de novo. Oi. Deixa eu ver qual é o erro que está dando aqui. a property text of undefined. Está perto de perguntar tímido coração. Deve ser alguma coisa que eu esqueci de botar. Deixa eu ver aqui. Text. Deixa eu ver aqui. text. Send. Begin Dialogue. Test. End Dialogue. Begin Dialogue. Test. Prompt. Deixa eu ver de novo aqui o erro. está dizendo peraí na linha 48. Está o erro. Ah, está. Olha o erro aqui. Eu botei session. É builder. builder. Nunca vai executar isso aqui. Aí quando eu chamo o método eu chamo a session. Aqui é session também. Vocês entenderam o erro aqui? Toda vez que a gente espera uma resposta do usuário a gente tem que colocar o builder. Até porque se vocês virem aqui no eu acho que aqui no Universal Bot. Se vocês virem aqui ele justamente é o responsável por fazer ali ele usa esse Dialogue Water for Steps então a gente precisa usar o builder. Já quando a gente chama o Begin Dialogue o End Dialogue ou até mesmo aqui acho que aqui nem vai dar erro. With Result é eu vou só vou botar propositalmente isso aqui para vocês verem que também não tem problema nenhum. Aí vocês tem que botar a session porque ele pertence a classe session tá inclusive o prompt se não me engano deixa eu ver aqui ele pertence a classe tá isso aí bom o eu era esse então vamos voltar aqui vou botar aqui Oi qual o seu nome Oi qual o seu nome Glaucia Oi Glaucia qual o seu time de futebol do coração Flamengo vamos torcer no Campeonato Brasileiro para o time do Flamengo em 2018 realmente eu não posso botar o deixa eu ver aqui não acho que eu não vou poder botar isso aqui deixa eu voltar aqui voltar aqui de novo Oi Glaucia Flamengo estou fazendo alguma coisa errada aqui pessoal então o problema não é aqui deixa eu ver aqui Dialogue Prompt Sext Novamente eu tinha feito besteira aqui lembrando que toda vez que o usuário precisa digitar algo tem que botar Builder.prompt.txt e quando for relacionado a session tem que incluir ali a session o método deixa eu executar aqui de novo acho que agora não vai dar problema não Oi qual o seu nome Glaucia qual o seu time do coração Flamengo vamos torcer no campeonato brasileiro para o time do Flamengo em 2018 qual o seu lugar preferido meu lugar preferido são tantos deixa eu botar aqui cidade do México amamos é o o a né cidade do México é simplesmente uma cidade muito bonita se a gente voltar aqui ó escrever aqui de novo Oi ele vai voltar justamente para aquele fluxo que eu falei com vocês tá então tá feito aí foi ter um código bastante extensivo né é o que eu falei com vocês a partir dessas próximas videoaulas a gente vai tá fazendo né inclusive deixa eu só fazer uma coisinha aqui interessante que eu vou colocar deixa eu só ver se vai dar certo Flamengo algum lugar preferido botar Rio de Janeiro ele frisou ali isso é legal porque até para vocês verem que realmente tá funcionando inclusive vou até deixar assim que ele vai colocar em negrito então a gente pode ver aqui o uso né é do begin dialog e o end dialog inclusive deixa eu só fazer um teste aqui incluindo end dialog para ver se vai dar certo vamos só voltar aqui oi qual o seu nome Glaucia oi Glaucia qual o seu time de futebol do coração Flamengo ela vai botar lá vamos torcer no campeonato brasileiro para o time do Flamengo em 2018 qual o seu lugar preferido vou botar aqui São Paulo agora ops algo deu errado então realmente tem que usar aqui o end dialog depois eu vou explicar para vocês porque que deu esse erro erro é porque quando a gente usa o end dialog with result a gente precisa retornar o result como resposta então nesse caso aqui como a gente está retornando uma variável a gente não está retornando o result em si então não seria o caso da gente estar usando o end dialog with result aqui nesse caso a gente vai usar somente o end dialog porque ele passa justamente os argumentos vocês notarem aqui ó na documentação a gente passar aqui ó ele pede como parâmetro o result tá por isso que dá erro se a gente tirar ele aqui a gente vai conseguir executar novamente bom pessoal ficou um pouco extensiva a aula até por causa de algumas falhas nossas aqui é aquilo que eu falei com vocês caso vocês tenham alguma dúvida inerente ao que foi feito aqui nessa videoaula vocês podem estar abrindo uma incho lá no repostório do github e eu vou estar disponibilizando também os links relacionados aos métodos relacionados ao end dialog o end dialog with result o begin dialog e já deixar para vocês alguns links concernentes a prompt e waterfall porque são conceitos que precisam estar bem intrínsecos para vocês para poder a gente estar criando um fluxo legal de conversação com o bot com o dialog ok então na próxima videoaula a gente vai estar começando a trabalhar com manipulação de dados usando user data é uma aula bastante interessante e importante porque daqui para frente a gente não vai trabalhar assim né usando isso aqui né a gente vai estar trabalhando com dados porque por exemplo às vezes a variável já está criada eu só preciso replicar ela às vezes eu preciso reutilizar aquela variável aí você vai todo o tempo estar criando uma variável dentro de um escopo isso não é legal então para isso a gente vai estar usando aí os conceitos de user data nos nossos diálogos aqui nossos fluxos de conversação em bots então até a próxima pessoal tchau tchau